Bom dia, meus amigos, minhas amigas. E aí, como é que vocês estão? Estamos mal, não é mesmo? Estamos num país muito complicado, um dos piores países em se tratando da lida com a pandemia. Estamos aí com um número avassalador de mortes por dia, a economia tá um caos, tantos problemas, gente sendo demitida, aquela avalanche de problema e a gente ainda tem os nossos problemas íntimos e pessoais que se agravam por conta de todas as questões que nos massacram do macrocosmo ao microcosmo. Aí tem hora que o nosso microcosmo fica pequenininho, pois é. O que a gente tem pra hoje? A gente tem um aspecto que nos fala sobre um dia interessante, positivo, pra gente resolver questões íntimas. No céu de hoje a gente tem a Vênus em Ares, formando um bom aspecto com Marte em Gêmeos. Esses caras vão tá aí formando um sextil, um ângulo positivo, do dia 4 de agosto até o dia... Que agosto, Aline? Volta? Do dia 4 de abril até o dia 7 de abril. No entanto, os dias anteriores estavam um tanto complicados. Ontem a gente teve uma lua conjunta a Plutão, então era um dia tenso, profundo, difícil. Algumas pessoas enfrentaram questões bastante delicadas ontem. E amanhã a gente já tem um Marte muito mal colocado com Netuno. E isso é tema do vídeo de amanhã, não perca. Mas o que nós temos pra hoje, né? Vamos viver o dia presente. Nós temos esse aspecto e a gente pode usá-lo muito a nosso favor. Eu disse no texto de hoje que esse é um bom posicionamento pra gente ter uma DR. Pra gente discutir as relações. E por quê? Vamos destrinchar esses caras? Quem são eles e como é que eles se colocam na vida pra gente? Marte é o deus da guerra, do conflito, da ação, mas também da sexualidade. Marte fala muito sobre como a gente lida com o sexo. Como a gente funciona na cama, na intimidade. Em gêmeos, existe uma leveza, uma maneira de resolver muitas questões por meio do diálogo. Então dá pra gente sentar e conversar. Só que de vez em quando ele é um tanto escorregão. Ele tem um pouquinho de receio de algumas responsabilidades. Porque a gente tá falando de gêmeos, que é um signo puer, pueril. Então ele prefere a leveza das coisas. Mas por outro lado a gente tem a Vênus. Se Marte é o masculino, a Vênus é o feminino. É uma deusa que nos fala das facetas relacionais. Da gente se relacionar com os outros. Mas intimamente, inclusive dentro dos relacionamentos amorosos. E quando a gente fala de uma Vênus em Ares. A gente tá falando de uma deusa possuída por uma paixão. Por um fogo ardente. Por um tesão. Por tudo junto e misturado. Com uma coragem, sabe? De determinar coisas. De se colocar dentro do relacionamento. Então quando esses dois caras se encontram numa boa. Como é o caso de hoje. É um bom momento sim pra gente discutir. Ditar rumos. Sabe? Então continuamos ou não continuamos. Terminamos ou não terminamos. Vamos naquela direção. Vamos pra lá. É isso que a Vênus em Ares tá dizendo pra gente. Então hoje é um dia muito positivo. Pra gente sentar e ter aquela discussão. Mais do que no dia de ontem. E mais do que o dia por vir o dia de amanhã. É muito interessante porque no texto de hoje eu escrevi o seguinte. Que nós estamos vivendo. Tanto pra casados quanto pra solteiros. Um momento muito singular. E a gente tá sempre muito insotisfeito com tudo. Não é mesmo? As pessoas que estão casadas estão sem paciência nenhuma com seus companheiros. É uma chatista todo dia olhando pra mesma pessoa. Na mesma casa. Todos os dias. Antes de acordar já falou. E aí, pagou o boleto do condomínio? Puxa, não tem nem o beijinho antes disso tudo? Não, não tem. Aí tem choradeira de criança. Problema com trabalho. Falta de grana. Ufa! Tá difícil viver o amor a dois dentro de casa em pleno confinamento. E aí eles ficam sonhando com a solteirice. Puxa, se eu estivesse sozinho. Homens e mulheres ficam aí sonhando com a solteirice. Aí a gente vai pro outro lado. Tem a outra escuta. A gente escuta a história dos solteiros. Tá todo mundo cansado, carente pra caramba, cheio de contatinhos, cheio de crushs, mas nada vai pro lugar nenhum e todo dia dorme-se sozinho com a cama gelada. Então, no final das contas, tá todo mundo muito carente, solteiros querendo estar juntos e casados querendo estar solteiros. Então a gente tá insatisfeito com tudo ao mesmo tempo. É importante que a gente, no final das contas, dentro desse processo, que nos parece que será muito mais longo do que a gente imagina, que a gente arrume alguma maneira de a gente estar bem ou junto ou solteiro ou separado. Não é mesmo? Hoje eu queria falar rapidamente sobre a história da Ana Carolina, que é sempre um nome fictício, um nome fake, né? Pra falar de histórias que me chegam e que se transformam em histórias compartilhadas com todos nós. A Carol, minha amiga, mora fora da cidade, jovem. Ela tem vários contatinhos, né? Tá solteira e tem vários contatinhos. Aí de vez em quando a gente se fala, eu pergunto, e aí, como é que vão os seus crushs? Os seus crushinhos? Passa aí um update. Quero saber como é que andam os seus contatos. E aí a gente sabe, vida pós-moderna, vários contatinhos, várias conversinhas paralelas. E aí elas vão se sucedendo e se atualizando. E é interessante porque, antes de ontem, ela me falou o seguinte, que o crushinho mais próximo, que estava ali investindo já há duas semanas, não conseguiu sustentar a promessa de um encontro um pouco mais à frente. A verdade é que muitas pessoas não estão conseguindo sustentar nem duas semanas de conversa. Tamanho afã de se encontrar com alguém, de ter um momento com alguém e de partir pra o que nós sabemos, que é o encontro sexual. As pessoas também estão desejosas desse encontro, que é um alívio físico e mental e espiritual e emocional e por aí vai. E aí é complicado porque você está ali mantendo essas conversas e são diálogos que às vezes não se sustentam nem por duas semanas. Esse é um momento muito delicado, a gente está com uma Vênus em Ares. A Vênus é a deusa do amor, desejosa e cheia de paixão, ardente. Ela é uma Vênus muito sexual e que atravessa todos nós. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque nesse ímpeto, nesse afã da gente se encontrar fisicamente num momento em que é preciso haver o afastamento por um motivo de saúde, existe a possibilidade sim de um encontro nefasto, onde a gente pode inclusive se contaminar, um contaminar o outro. E aí a gente acaba levando contaminações pra casa, a gente leva o vírus pra casa. Esse é um momento muito delicado, onde a gente não pode agir de maneira impulsiva. Embora uma Vênus em Ares pense muito mais com a cabeça de cima do que com a cabeça de baixo. Ou melhor, o contrário. Pense muito mais com a cabeça de baixo que com a cabeça de cima. A gente tem que botar a cabeça pra funcionar nessas horas e baixar um pouco todo esse afã físico, essa libido que Jung diz pra gente que pode ser canalizada pra outras coisas. Eu sei que a gente já tá meio cansado de canalizar a nossa libido em outras direções, mas é o que tem pra agora. Agora, em se tratando de DR, de um modo geral, hoje então, portanto, é um dia interessante para discutir as relações, estejamos nós casados, com os nossos companheiros e companheiras em casa, ou, se a gente tiver solteiro, com os nossos contatinhos e com os nossos crushinhos. Porque a gente precisa dar um destino pra essas questões, inclusive pra gente não se deparar com duas semanas de diálogos, daqui a pouco o crushinho já tá ali postando foto com outra pessoa que ele já pegou e ele já ficou. Isso é muito massacrante nesse processo onde a gente não pode se encontrar e, ao mesmo tempo, apesar de toda distância, a gente continua se machucando. No texto de hoje eu falei também que a Vênus em Ares tem uma forte relação com o nosso sentido de amor próprio, a base disso tudo é o amor próprio. Bom, então que hoje seja um dia pra gente pensar em amor próprio, pra gente pensar em libido, pra gente entender isso tudo, pra gente canalizar isso da melhor maneira possível, pra gente não se machucar, pra gente se cuidar, pra gente se resguardar, né, e pra gente resolver o que é possível resolver para o momento, estando juntos ou separados. Enfim, é o que temos pra hoje. Amanhã temos um dia complicado de Marte com o Netuno, a gente vai estar falando sobre isso. Gostaria de saber das opiniões de vocês, se vocês têm crushinhos, se não têm crushinhos, se estão casados, se não estão casados, como estão conseguindo viver essa faceta imensa da vida da gente, que é a Vênus, o aspecto venusiano e o aspecto de Marte, marciano, né, que envolve amor e sexo. Como estamos conseguindo lidar com amor e sexo neste momento, aqui nesta linda bola azul que vai para lugar nenhum. Amanhã a gente se encontra de novo pra falar sobre esse aspecto super, enfim, cabeludo, e, enfim, um ótimo dia pra todos nós, muito amor no coração, que o céu nos guie e que o amor, o amor próprio, inclusive, nos transforme. Obrigado. 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 Obrigado.